Como pintar bota de couro com a tinta spray da Tec Bond de quinha top para você renovar os seus calçados é só agitar bem a tinta na vertical e horizontal e aí faz jatos curtos a uma distância de mais ou menos 20 cm e depois é só deixar secar por alguns minutinhos a sua bota vai ficar nova em folha para você utilizar aí e arrasar no look já vai deixando aquele like, um comentário para ajudar na divulgação e compartilhando com as suas amigas que amam botas de couro eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje em breve tem mais passo a passo com os produtos da Tec Bond um forte abraço da Flávia Martins e até o próximo vídeo tchau 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 tchau